Qual o seu nome, querida? Michele. Mora onde, Michele? Em Jardim São Luís. Michele, conta pra gente, após você vir aqui e passar numa consulta espiritual com o seu Zé Tidintra e também com o Exu do Ouro, o que aconteceu em sua vida? Primeiro, no dia que eu fiz a... que o Sônia me orientou a fazer a farofa. O trabalho espiritual, é isso? Isso, o trabalho espiritual. Naquele dia, eu com todos os meus pensamentos positivos e dos espirituais pedi, uma das coisas que eu pedi foi que o espiritual me encaminhasse pra uma boa pessoa, e esse meu ex-namorado na época pra uma boa pessoa também. Você tinha tido um relacionamento que chegou um momento e finalizou. vocês estavam um, cada um sofrendo do lado pela ausência, mas ao mesmo tempo queria, se fosse da vontade de Deus e do que é espiritual, que vocês pudessem caminhar juntos, só que ambos no caminho do bem, numa força positiva, já que naquele momento, naquela época, ele estava num caminho não tão bom, envolvido com coisas não tão boas. É isso? Isso mesmo. Foi feito o trabalho. E dali em diante? Após o trabalho, apareceram pessoas que não eram boas para mim, e ao mesmo tempo que apareceu, elas foram embora. Não era bom pra mim, e eu resolvi dar uma chance pro meu antigo relacionamento, mas da seguinte forma, se fosse no caminho do bem, se não fosse no caminho do bem, que ele procurasse uma outra pessoa que aceitasse ele no caminho do mal, né? Dê essa oportunidade pra mim e para ele, ele aceitou, né? Hoje você vê mudanças, o trabalho espiritual, além de ter aberto o caminho de vocês, de ter aberto o discernimento pra fazer as melhores escolhas, você vê atitudes diferentes nele? Sim, ele amadureceu mais como pessoa, como homem, né? E hoje nós temos um novo projeto de vida, né? Esse novo projeto de vida, ele... Eu só voltei mesmo, só aceitei esse relacionamento, porque ele decidiu mudar. Olha só, que interessante. Então, você percebe a influência positiva de seu Zé Pilintre e a corrente do bem na vida desse amor da sua vida, dessa pessoa que toca o seu coração? Isso, percebi, né? Depois que eu comecei a vir aqui e seguir as orientações, né? Tudo foi ficando mais claro, mais objetivo e... Enfim, eu só tenho que agradecer, né? E não é só por palavras que eu percebi a mudança, que eu pedi pro meu espiritual me mostrar também se fosse verdade ou não. E tudo está acontecendo, que ele está falando, né? Ele fala e demonstra diferente. Ele fala e tem atitudes diferentes. O que você pode dizer pras pessoas que estão nos ouvindo, porque são muitas, e que talvez estejam passando por uma relação conturbada, uma situação difícil, em qualquer área da vida. O que você pode dizer a essa pessoa? Que nada está perdido, que vocês tenham a humildade, né? E dê a oportunidade do espiritual mostrar a verdade, Deus agir dentro do caminho de vocês. Deus é a verdade, o espiritual, né? Então temos que buscar ajuda. Então nada está perdido. Então eu acredito muito em Deus, nos espirituais e nos meus espirituais. Vale a pena a pessoa vir buscar ajuda aqui em nosso consultório, em nosso tempo, e passar com o seu Zé Pilintra? Sim, com certeza. Eu já passo, já tenho mais ou menos um ano aqui, e é uma coisa que eu sinto vibrar, eu sinto todos os dias isso, e nos meus problemas, nas minhas dificuldades, Deus, o Zé Pilintra, não tem como. Então vale a pena. Você não pode perder tempo. Enquanto você achar que tudo está perdido, dê uma oportunidade para você. Para o espiritual mostrar, pode agir também. Se você não se dá uma oportunidade, o espiritual também não tem como agir, Deus não tem como fazer nada por você. Mais uma pessoa que buscou auxílio, em um momento que houve necessidade em sua vida, passou em consulta espiritual, seguiu as orientações, e hoje verdadeiramente vê mudanças de vida, transformações, sua história. Ela, em seu relacionamento, está feliz. Hoje você está verdadeiramente feliz com essa pessoa? Sim. Tenho planos, né? Sempre tive planos e projetos, mas hoje é diferente. Você percebe que esses projetos estão fundamentados na verdade? Sim, na verdade, nas palavras e nas atitudes. Faça como a nossa amiga. Entre em contato. A Michelle entrou em contato conosco. Buscou ajuda e hoje ela conseguiu contar a sua história. Ela mesmo contando o que mudou em sua vida. O nosso telefone é 3255-2005. 3255-2005 e 3255-0963. 3255-0963. 3255-964. 4255-2005. 1255-2005-1056. O nosso telefone é 3255-2006.